Anvisa regulamenta a utilização do autoteste para a COVID. E você, farmacêutico, precisa estar apto para orientar o consumidor sobre como realizar esses testes, como interpretar o resultado e o que ele deve fazer em cada caso. Olá, pessoal! Aqui é a Thalita Lima, farmacêutica do canal Vida de Farmácia. No vídeo de hoje, vamos falar das orientações sobre o autoteste para a COVID-19. Assista e confira! Só não esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar todas as notificações para não perder nenhum conteúdo. O que é o autoteste para a COVID? O autoteste para a COVID é um produto em que a pessoa realiza todas as etapas de testagem, desde a coleta da amostra até a interpretação do resultado, sem a necessidade de um profissional, seguindo todas as instruções de uso. O teste de gravidez de farmácia é um exemplo de um tipo de autoteste. O autoteste para a COVID é considerado um teste de triagem, realizado pelo próprio indivíduo. Ele permite o isolamento precoce e o rompimento da cadeia de transmissão da COVID-19. Ele não é considerado para definir diagnóstico, portanto, não deve ser utilizado se a intenção é obter o comprovante para fins de viagem, participação em eventos e obtenção de licença médico atestado para o trabalho. O autoteste para a COVID é parecido com os testes rápidos de antígeno aprovado para uso profissional. Entretanto, os testes rápidos de uso profissional não podem ser comercializados como autotestes para pessoas leigas, porque pode diferir no desempenho, na amostra utilizada e instruções de uso. Apenas os autotestes devidamente aprovados pela Anvisa para esse fim é que poderão ser utilizados pela população em geral, pois todas as orientações de instrução estão em linguagem apropriada e de fácil entendimento para esse público. Deixarei na descrição desse vídeo a lista de todos os testes de pesquisa do antígeno do COVID-19 aprovados como autoteste conforme a RDC 595 de 2022 da Anvisa. Confira! O autoteste para a COVID só poderá ser comercializado em farmácias e drogarias, bem como estabelecimentos licenciados junto à vigilância sanitária para o comércio varejista de artigos médicos. O autoteste só poderá ser comercializado após obter a aprovação da Anvisa. O autoteste pode ser vendido pela internet, desde que a venda online seja realizada diretamente por esses estabelecimentos citados anteriormente. Não é permitida a venda de autoteste em sites de e-commerce de outros tipos de estabelecimentos, como Mercado Livre, Amazon Americanas, dentre outros. Oriente seu paciente a tomar cuidado com a oferta de autoteste desses sites. Pode ser um produto irregular perante a Anvisa. Quando o autoteste para a COVID deve ser utilizado? Todo teste tem um período adequado para a sua realização. Caso o consumidor lhe peça orientação sobre quando deve fazer o autoteste para a COVID, você deve orientá-lo a se lembrar de dois pontos. Presença de sintomas e contato com alguém com infecção por COVID-19. Fale para ele sobre os sintomas mais comuns da COVID que são febre, tosse, dor de garganta, coriza, dor de cabeça, não sente cheiro nem gosto e dores no corpo. Se ele tiver apresentado sintomas, o autoteste pode ser realizado no período entre o primeiro ao sétimo dia do início dos sintomas. Se não tiver apresentado sintomas, o autoteste pode ser realizado a partir do quinto dia do contato próximo com alguém que estava com COVID. O autoteste não é recomendado caso sintomas comuns acompanhe também sintomas como falta de ar, baixos níveis de saturação de oxigênio, abaixo de 95, cianose, que é cor azulada nas unhas, pele e lábios, sono profundo, confusão mental e sinais de desidratação. Nesse caso, o mais recomendado é encaminhá-lo a um serviço de saúde o mais rápido possível, devido à gravidade dos sintomas. Como o autoteste para COVID deve ser feito? A realização do autoteste para COVID-19 depende muito das instruções de uso que acompanham cada marca de autoteste. Como recomendações gerais, você pode informar ao consumidor a utilizar somente a amostra indicada nas instruções de uso do produto, geralmente a saliva ou suave nasal e a realizar a leitura do resultado dentro do período indicado, não interpretando o resultado nem antes nem depois do tempo estipulado. O autoteste por meio de coleta de saliva é mais indicado para crianças menores de 14 anos, pois a saliva pode ser coletada facilmente, sendo necessário cuspir num frasco que acompanha o kit do autoteste. O autoteste por meio de coleta nasal acompanha um suave estéreo, que deve ser introduzido apenas na fossa nasal para coleta, não sendo necessário introduzir até a naso faringe, o que torna o processo mais fácil, menos invasivo e mais confortável. Como interpretar o resultado do autoteste para COVID-19? Para orientar o consumidor sobre os possíveis resultados e o que ele deve fazer em cada caso, informe que o teste é a possibilidade de três tipos de resultado. O resultado positivo ocorre quando aparecem duas linhas no autoteste, independentemente da intensidade da cor, sendo uma linha na área de controle C e outra linha na área de teste T. O resultado negativo ocorre quando aparece apenas uma linha no autoteste, na área de controle C. O resultado inconclusivo ou inválido ocorre sempre que há ausência de linha na área de controle C, mesmo que apareça uma linha na área de teste T, ou também quando formar algum borrão. Isso indica que o teste não funcionou corretamente. Uma dica, a linha de controle C deve sempre aparecer para que o teste seja considerado válido. Em caso de resultado positivo, a orientação é que a pessoa mantenha o isolamento imediato, mesmo que não tenha sintomas, para evitar a contaminação de outras pessoas. Deve também usar máscara e avisar as pessoas que teve contato recentemente. Os autotestes são utilizados para ter uma noção prévia e existe a possibilidade de resultados errados, chamados de falsos positivos. Se for necessário conseguir algum atestado para afastamento do trabalho, por exemplo, é necessária a confirmação do diagnóstico por meio de testes com laudo emitidos por profissionais de saúde habilitados. Em caso de resultado negativo, o resultado indica que não foi detectado antígeno do COVID-19, mas esse resultado não descarta a possibilidade de infecção pelo vírus, pois a testagem pode ter sido realizada durante o período de incubação. Terá havido erro na execução ou na coleta da amostra ou mesmo a carga viral estar abaixo da capacidade de detecção do teste no dia da coleta da amostra. Portanto, se o resultado for negativo com o autoteste e a pessoa apresentar os sintomas comuns da COVID-19, é importante realizar outro tipo de teste ou realizar uma avaliação médica. Se as suspeitas permanecerem, o teste RT-PCR é o mais recomendado. Já em casos de resultado inválido, o resultado não pode ser considerado nem positivo nem negativo. O produto deve ser descartado e um novo teste deve ser realizado. É importante ligar para o SAC, que é o Serviço de Atendimento ao Consumidor, indicado na embalagem e relatar o desvio de qualidade identificado no produto. O autoteste para a COVID-19 serve como comprovante? Não. O autoteste não fornece um diagnóstico. Ele serve apenas como orientação para a pessoa ter uma noção sobre o risco de transmissão do vírus e as medidas que podem ser adotadas. Somente os testes realizados por profissionais de saúde que apresentam laudos oficiais do resultado é que são aceitos como comprovante para fins de viagem, apresentação em evento e também para solicitar afastamento ou atestado médico. Dúvidas e perguntas, deixe abaixo nos comentários. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer uma versão ainda mais resumida desse vídeo, siga também no Instagram. Deixe seu like, compartilhe com seus colegas da área. Obrigada e até o próximo vídeo. Obrigada.